Música Falão, meu! E aí? Salve, acelerados! Bem-vindo ao Cala, na Flórida. Hoje eu tenho a companhia dos meus parceiros de acelerados, Cássio e Gerson. E eles vieram curtir um fim de semana no Florida Winter Tour. A gente veio ver se aqui você é Ocala, né? É! Ocala, muito bom! É que ele fala assim normalmente mesmo, né? Ocala, mas fala aí, é a final do torneio, já quantas etapas já rolaram? Foram duas etapas, nós fizemos Homestead, Miami, nós fizemos Palm Beach, também na área de Miami. Eu tô em segundo no campeonato, bem pertinho do Gary Calton, que é um piloto profissional de shifter. Então, estamos lutando pelo campeonato. O Dudu também tá lutando pelo campeonato. Ele ganhou a primeira prova e daí fez um oitavo na segunda prova, então ele caiu pra segunda. Mas luta e o Fefão tá sofrendo. Eu acho que pra ser grande, precisa passar pelos túneis da vida. Túneis da vida, então bora acompanhar que tem muita corrida, galera! Tá vendo de oitavo, a gente tá na disputa do campeonato, também em segunda. Essa daqui é a segunda hit ainda. São três hits, uma pré-final e final, então a gente tem bastante coisa pra fazer ainda. Quem tá em primeiro no campeonato é o segundo, porque a gente falou que tinha branco e preto. Vou pegar isso. Um, dois, três, três... Um, dois, três... Um, dois, três... O Florida Winter Tour acontece anualmente em três etapas durante o inverno americano e é considerado um dos campeonatos de kart mais difíceis do mundo, justamente por reunir pilotos de ponta norte-americanos, europeus e asiáticos, atraídos pela oportunidade de acelerar o clima ameno do inverno floridense. Brazucas mandando bem também não faltam. Aliás, tem até brazuca mandando muito mal nessa etapa de Ocala. O que eu já percebi, vou falar para o Rubinho e para os meninos, que aqui tem que desacelerar um pouco antes para sair mais forte, entendeu? Porque senão você vai aquecer demais os pneus aqui nesses córners mais fechados e vai perder o pace de entrada dessa reta, que é onde vem o tempo. E eu que era zoado de falar inglês e português misturado. Boa, tudo! Isso, boa! Boa, alto, bem alto. É de ser que você precisa. Boa. 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 Ai, que burro. Dá zero para ele. Só que nosso guarulhense favorito não foi o único a ver o mundo de cabeça pra baixo na Flórida. E aí, Dut, se o papai vai largar, tá tenso? Vai, Rubens! Vai, Rubito! Ó, vamos virar aqui a câmera. O que aconteceu? Ah, eu estava gravando, e a próxima vez que você conhece, um cartão veio até mim, e isso é tudo que eu posso dizer, eu estava prontos para ir para o bairro. Sim, foi bastante perigoso, eu estou feliz que todos estão bem. Quando, finalmente, a largada aconteceu sem nenhuma capotagem, Rubinho veio de sexto para terceiro na bandeira quadriculada, encostando no principal rival, o inglês Gary Carlton, na briga pelo campeonato. O segundo dia teria as baterias decisivas para Rubito e para o filhão Dudu, na disputa dos títulos de suas categorias. Dudu, aliás, divide o grid da categoria Junior Rock com Sebastián Montoya, filho do velho rival dos tempos de Fórmula 1, o colombiano Juan Pablo Montoya, o popular El Gordo. E aí? Eu sou o meu amigo gordo. De tanto tempo, estamos aqui juntos para trabalhar com os filhos, Para a barriga. E também para fazer um pouco. É bom, mano. Outro com o coração na boca enquanto a molecada acelera no Winter Tour é nossa lenda Emerson Fittipaldi, que tem o filho Emo na disputa da categoria Micro Rock. O mais legal dessa cachaça chamada automobilismo é que a gente vai caminhando aqui pela pista e vai tropeçando em lendas, né? Já falamos com o Montoya. Agora você, Emerson, que é a grande referência original do automobilismo brasileiro. Fala para nós um pouco. Como é que é? Você fica num estado de nervos igual o Rubinho quando o seu filho Emo está aí na pista? Olha, você sabe que os pais sofrem muito mais do que quando você está no cockpit. É tão mais fácil estar na pista guiando do que o pai olhando. é sempre um problema, né? E os pais sempre são os problemas dos moleques muito pequenos. A pior coisa que um chefe de equipe quer é um pai na pista. Pai ou mãe, né? A de piloto é a mãe de mis, né? Dei o pai! O pai! É tudo o que até o final da pista. Nem se fico! É algo que tem, né? É algo que tem. É algo que tuve com essa planta. É algo que tuve com essa plantação! É algo que você terá na pista. Vou falar bem pertinho assim pra pegar o áudio, foi uma das melhores corridas de shifter, foi muito legal, larguei pra caramba, precisava passar ele na largada pra ter alguma chance, e ele ainda caiu pra terceiro, agora tem que fazer o kartzinho melhor, porque eu consigo me manter meio que fechando a porta, mas é difícil ficar ali no bolo, então vamos torcer pra melhorar um pouquinho mais. O que é essa última corrida contra o Rubens, na regra? Qual é a estratégia? Ah, a estratégia é tentar, você tem que vencer ele ou terminar bem atrás dele pra ganhar a campeonato, estamos muito perto da campeonato, então vamos ver, eu não tenho conduzido na chuva há muito tempo, então eu não sei como irá, mas normalmente eu vou tudo bem, então espero que seja o melhor. Caro acelerado, choveu de última hora e agora parou. Aquela história que a gente sabe o que automobilismo traz. Eu ganhei a pré-final, estou fazendo mais pontos que o meu companheiro Carlton, tenho 19 pontos a mais que ele nesse fim de semana, mas eu preciso ganhar e torcer pra ele chegar em terceiro, ou segundo e ele em quarto, sempre dá a mesma coisa, não tem. Ó, eu sei, a vantagem numérica ainda é dele no campeonato, mas ele falou que faz tempo que não ganha na chuva, que na chuva ele costuma ir ok, eu estou apostando no 4-9-1 aqui. Vamos ver o que essa chuvinha me traz. Vamos para aqui bancada que a corrida vai ser bonita, sorte. E aí, vai dar? Choveu? Rubens apareceu. E aí, vai dar? O que é isso? Caríssimos, acelerados, que dia, feliz, mas a gente não, é uma situação muito assim de, pô, o cara já correu de F1, o cara já correu de F1, o cara já fez não sei o que, foi campeão de estoque, mas não tem prazer igual, como já dizia o chefe, de guiar um kart com aquela adrenalina pura. E ainda o papai do céu veio me abençoar com uma chuvona antes da corrida, que fez com que eu acertasse o kart, supondo, o kart ficou maravilhoso. E eu consegui fazer a corrida dos sonhos. Acho que o campeonato não deu, faltam 10 pontos, ele precisava ter chegado em terceiro, mas e daí? O que é importante é a gente ser feliz hoje, acabei de falar para as crianças, então, estou muito, muito feliz, feliz que meus parceiros vieram aqui, Gerson, Cássio, você, Munhoz, que está aí atrás da tela, e você aí, que teve com a gente todo esse tempo, curtindo, que curte esse quadro, Os Barrichelos, muito obrigado. Estão chorando. Dudu também levantou um caneco com o vice-campeonato do Intertour na categoria Junior Rock. Logo, logo, tem mais Barrichelos aqui no Acelerado. Ah, Brasil! Ai, que bonitinho! Olha a meia, situação. Cássio, pega o negócio aí. Ei, enquanto sua mãe assistir essa matéria, o que ela vai achar dessa bagunça, tá tranquilo? Deixa eu me apanhar. Ah, seu Uber, tá encrencado, hein?